Um homem foi atropelado no início da tarde de hoje na rua Mica, no bairro São Raimundo. A vítima empurrava um carrinho de coletar materiais recicláveis quando foi surpreendida por um ônibus da linha urbana da MOB. Este é o segundo acidente com vítimas fatais em quatro dias. O ônibus do Transporte Público Municipal faz o itinerário no bairro São Raimundo e teve o percurso interrompido quando o circular se envolveu no acidente. A vítima seguia no recolhimento de materiais recicláveis pela rua Mica. Em um determinado momento, deixou o carrinho e atravessou a rua. O cargador teve parte do corpo esmagada pelas rodas do coletivo. Os policiais que atenderam a ocorrência não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que o ônibus que vinha da rua Ametista fez um contorno aqui para a rua Mica, momento que atropelou a vítima. O trabalhador autônomo não portava documentos pessoais. Moradores desta parte do bairro São Raimundo preferiram não gravar, mas disseram que a vítima deixou este carrinho estacionado do lado de um comércio e que ele estava na rua próximo à loteria, quando se desequilibrou e caiu. Este é o segundo acidente de ônibus e com morte em menos de três dias na área urbana de Governador Valadares. Na última sexta-feira, uma moradora do bairro Nossa Senhora das Graças foi atropelada por um ônibus da mesma empresa. A vítima, Alice de Paulo Francisco, de 73 anos, seguia de casa para a igreja e morreu próximo ao local onde morava. O acidente foi na rua Ibituruna, no Morro do Carapina. A perícia recolheu informações e fotografou o trecho. As causas do atropelamento são investigadas. Sobre o acidente que aconteceu no bairro São Raimundo, a empresa Mobi se posicionou por meio de nota. Disse que, abre aspas, lamenta profundamente o ocorrido, que o setor responsável está apurando os fatos e está à disposição da família da vítima. A vítima já foi identificada, é o seu José Valdimar Veloso. Ele tinha 58 anos.